Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês produtos que eu fui influenciada Sim, estou aqui no YouTube, compartilho produtos, compartilho coisas com vocês Mas também assisto muitas coisas, assisto muitos canais, sigo muita gente E também fui influenciada por vocês Então nesse vídeo aqui vai ter produtos que eu fui influenciada por outras pessoas E aí eu vou contar pra vocês quem me influenciou E também vou contar pra vocês os produtos que vocês me influenciaram a comprar E vou contar aí se eu gostei, se eu não gostei, se os produtos são bons, se eu indico Mas antes de começar a assistir esse vídeo, não esquece de curtir, que é super importante pra mim Também compartilha com as suas amigas E lógico, se você é novo no canal ou se você não é novo no canal, mas ainda não se inscreveu Se inscreve pra você sempre acompanhar todas as novidades Primeiro produto que eu trouxe aqui pra vocês foi um dos que apareceu recentemente nos meus favoritos Que foi o Soft and Gentle da MAC Esse produto eu acho que foi o que eu mais fui influenciada de todos Porque eu nunca tinha testado esse produto na vida antes de comprar Eu só ouvia todo mundo falando, a internet inteira falava desse Soft and Gentle E eu acho que o conhecimento dele aqui na internet e a divulgação dele aqui na internet vale super As pessoas que indicam ele não estão falando da boca pra fora E não estão só no clube de... Nossa, todo mundo ama ele Porque ele realmente é um iluminador que eu acho que se adequa a todos os tipos de pele, sabe? A todos os tons de pele Ele fica bonito na pele negra, ele fica bonito na pele tão branquinha quanto a minha Por mais que ele tenha uns toquezinhos assim mais rosados Que eu sinceramente fiquei com medo de não dar na minha pele Fiquei com medo de manchar Que é o caso de um outro produto que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas eu acho que ele é assim, universal, sabe? Qualquer um pode comprar, qualquer um pode usar Foi o que eu mais desejei durante mais tempo E valeu super a pena o investimento Valeu super a pena a espera e também a expectativa sobre ele Aí, gente, um produto que é assim, muito velho Muito conhecido aqui E que quebrou totalmente as minhas expectativas Eu achava que era, tipo, o melhor produto do mundo Mas... Não É o The Porefessional da Benefit Amo a Benefit Amo os produtos da marca Mas... Eu comprei essa embalagem aqui Que eu acho que vem com 7,5ml E eu não usei nem na metade A minha pele é oleosa Então ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu gosto de primers Que seguram a oleosidade E esse aqui foi o primeiro primer que eu comprei Porque eu lembro que na época Camila Coelho indicava ele a rodo Tipo, ela amava esse primer E eu amava assistir os vídeos dela E eu falei assim Vou comprar esse produto Mas eu não uso desde lá E tipo... Eu uso muito raro Só quando tá muito esporos Assim, sabe? Mas não é aquele produto que Ai, vou passar É tipo... Ai, eu olho pra ele Ele olha pra mim e eu falo Tá bom, vou passar Eu uso Ok Funciona pra tampar os poros Funciona bem Mas pra minha pele eu preciso de outro produto Deu pra entender Mais ou menos Essa base aqui Ela foi indicada pela Nina Secrets Eu acho que em 2015 É a Born This Way Da Too Faced Não vendia Too Faced aqui no Brasil Eu nem conhecia o que era Too Faced Tava naquela época de começar A ter uma pele mais natural Uma pele mais iluminada E essa base ela tinha um acabamento mate Mas não era opaco, sabe? Enfim Eu tinha 40 euros Que tinha sobrado De uma viagem que eu tinha feito E aí eu dei pra uma amiga da minha irmã Pra ela comprar pra mim Então assim Foi tipo... Bem influenciada Porque eu não conhecia a base Eu não conhecia de perto Eu não sabia qual era a minha cor Mas enfim Deu certo Hoje em dia ela tá um pouquinho mais escura pra mim Porque eu tô mais branca do que eu era na época Mas a cor funcionou muito Inclusive eu vou falar a cor aqui Pra se vocês quiserem comprar ajudar também Que é a Light Beige Amo essa base Depois que eu comprei Eu fiquei usando assim Só em momentos também especiais Em momentos que eu queria parecer mais iluminada Porque ela não vendia aqui no Brasil Mas agora a Too Faced vende no Brasil A base também vende no Brasil Eu indico muito pra quem gosta desse efeito mais natural Ela não é uma base que dura muito na minha pele Super importante dizer isso também Mas se vocês quiserem resenha Eu posso fazer uma resenha um pouquinho mais completinha Aí um produtinho que eu fui influenciada por vocês Eu tenho dois aqui pra mostrar Esse aqui o... Esqueci como é que tá o nome disso Delineador da Maybelline Vocês me falaram muito desse delineador Quando eu perguntei lá no Instagram Qual o delineador era o melhor pra vocês Principalmente na parte assim de nacionais Porque eles queriam gastar pouco, não é mesmo? Inclusive eu fiz resenha dele aqui pra vocês Fiz um testando Então eu vou deixar aqui nos créditos também pra você assistir E eu amei esse delineador Amo, amo, amo a canetinha dele É tipo, incrível Uma das melhores canetinhas que eu já testei Porque ela consegue ser firme na medida Então você consegue fazer o gatinho super fácil Hoje em dia ela é uma das minhas favoritas A única coisa que me incomoda nela É que ela dá uma marcadinha na pálpebra Principalmente se eu não passo sombra Mas valeu super a dica de vocês Por isso que eu sempre peço pra vocês ajuda lá no Instagram Inclusive se você não me segue Vou deixar aqui embaixo pra você me seguir E aí você pode me indicar produtos também Sempre Nem preciso pedir Pode me indicar sim E aí gente Eu trouxe aqui pra vocês Dois corretivos Que eu fui influenciada Um Mais uma vez fui influenciada Pela Nina Secrets Esse corretivo aqui É o Instant Age Revine Da Maybelline Eu já tive Umas duas ou três embalagens dele Desde que eu conheci E também foi o mesmo caso De que eu não sabia Eu só ouvia nos vídeos dela Só via ela mostrando em vídeos de favoritos Em vídeos de maquiagem E eu fiquei super curiosa Adicionei na minha wishlist A primeira pessoa que viajou pra gringa Eu pedi pra trazê-lo pra mim Hoje em dia eu não uso tanto ele Porque eu acho que essa cor que eu tenho Ela é mais iluminadora Então eu não sinto que corrigi tanto Eu só aplico quando eu vou iluminar a maquiagem E o outro corretivo Foi o Natura Aquarela Que é o meu corretivo favorito do momento Tenho falado dele em vários vídeos Em todos os vídeos Vocês vão me aguentar Falando do corretivo da Natura E eu fui influenciada por vocês Porque eu pedi corretivos nacionais E vocês sempre falavam do corretivo da Natura Quando eu comprei Já tinha mudado a fórmula E já tinha mudado a embalagem Mas eu amei Fiquei apaixonada E valeu super a pena também a expectativa Tava no intercâmbio Vendo vídeos da linda Kramer E ela indicou muito a Inglot A Inglot é uma marca de maquiagem Que é super, super conhecida Com produtos que são brilhosos E aí Os produtos brilhosos são incríveis Você tem vontade de comprar tudo Eu tinha vontade de ficar testando Todos os glitters Todos os... Tipo tudo, tudo Tudo, tudo que tinha de brilho na loja Eu queria carregar Mas não é uma loja muito baratinha E aí eu não comprei muitas coisas Porque tinha outras coisas Que eu queria comprar Enfim E aí eu comprei esse iluminador aqui Só que A linda Kramer tem o tom de pele mais escuro que o meu Não é mesmo? E aí eu fui e peguei o iluminador Ela falou 3 Eu falei Ah, vou pegar o 3 também Eu não percebi Tipo, eu não testei o iluminador Que tipo de pessoa faz isso? O iluminador ficou muito escuro pra mim Só que Uso ele como sombra E é tipo Incrível É lindo Não sei se vai dar pra ver A luminosidade A coisa linda que é isso Mas O meu dedo Olha isso Sei lá Reflete todas as luzes Da vida Nesse iluminador Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de ver aí Que também somos umas pessoas influenciadas E claro que tem que ser uma influência consciente, né? Não é só comprar por comprar Eu trabalho aqui com maquiagem Eu faço maquiagem basicamente todos os dias Então eu uso muito produto É muito raro eu jogar produto fora Porque eu não usei, sabe? Já mostrei aqui pra vocês Já falei aqui um pouquinho mais E quero falar mais sobre esse assunto aqui no canal E é isso Não esquece de se inscrever De compartilhar E de curtir esse vídeo Que é super importante pra mim E também me conta aqui embaixo Nos comentários Se eu já indiquei algum produto aqui pra você Que você amou E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí